Estamos começando mais um episódio da Rádio Outdoor, podcast semanal que trata de assuntos relacionados a atividades ao ar livre. Eu sou o Newton Nogueira, falando diretamente dos quênios de aparados da serra e quero dar as boas-vindas à nossa convidada, Lua Oliveira, que está aqui hoje para trocar uma ideia sobre bike, manobras, desfiladeiros e a vida. Seja muito bem-vinda, Lua. Muito obrigado por topar participar desse nosso programa de hoje. Boa noite, Newton. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder falar do que a gente ama e poder compartilhar essa paixão com outras pessoas. É um prazer. Pô, tem que te agradecer aí. No fim, a gente ficou procrastinando. Era pra ser num dia, era no outro. Quando não era um compromisso, era um sapo que estava cantando dentro de casa, estava impedindo a gravação. Mas enfim, deu. Então, assim, muito obrigado mais uma vez por ter topado. Acho que vai ser um programa muito massa. A gente, como tinha te dito antes, a Rádio Outdoor é um podcast dedicado a difundir a palavra do ecoturismo, atividades outdoor, esportes radicais. Com o final de tudo, a gente transformar o mundo num mundo melhor. Porque quanto mais gente estiver em contato com a natureza, a gente acredita que mais gente vai querer preservar esse nosso planeta que a gente sabe que não tem planeta B, por enquanto, pra gente viver, né? Então, seja bem-vinda mais uma vez. Antes de mais nada, gostaria muito que você se apresentasse aí pra galera saber com quem que a gente tá falando, quem que é a Lua de Oliveira, da onde que ela vem, a idade, o que que faz. Incrível. Primeiro, é incrível, né? Poder, tipo assim, falar com vocês, que casa muito com a visão que eu tenho também, sabe? Então, eu também acredito muito nas atividades outdoor e nos esportes radicais, enfim, as pessoas terem mais esse contato com a natureza, pra se darem conta de que, de fato, é a nossa casa e a gente precisa e cada um tem aí a responsabilidade e consegue cuidar melhor. Então, é muito massa mesmo o objetivo de vocês. Bom, eu fiz mountain bike profissionalmente a minha vida toda praticamente, fazem 17 anos, mas hoje não é só a bike que me classifica, assim, então eu realmente sou apaixonada pela vida outdoor, pela montanha. Então, eu pratico downhill, pratico free ride, all mountain no geral, adoro andar de bike na montanha, highline e escalo também, né? Então, é quem sou eu hoje, competi profissionalmente por vários anos, né? E aí fazem sete anos que eu decidi compartilhar o que eu aprendi, toda a bagagem que eu tive, viajando o mundo, né? Representando o Brasil no mais alto nível do downhill e transformei essa paixão na escola. Então, de fato, de uma forma educadora, a gente compartilha isso com as pessoas. E agora, especialmente ano passado, fui convidada pro Red Bull Formation, então voltei no lifestyle de free ride mesmo, e agora, atualmente, voltei e tô fazendo o primeiro projeto de vídeo, né? Então, agora a gente tá focando mais em audiovisual, trazer uma mensagem com o audiovisual, né? Relacionado ao esporte e à natureza. Então, tô bem empolgada aí pra seguir com os projetos novos aí, que traz muita coisa empolgante dentro do esporte. Muito bom. Pô, Lua, da hora, hein, meu? É massa ver isso aí, e como você disse, a gente tem as ideias em comum dentro desses projetos. E aí, assim, ó, o dia que eu ouvi, comecei a te acompanhar pelas redes sociais, vou te falar já de antemão que eu tive uma Calloy SK, talvez, que era uma bike que parecia uma bike de downhill, mas era uma bike pra você andar na City. É tipo o Tennis Timberland, que parece que é tênis de aventura, mas é pra você dar rolê no... é outfit e aventura, né? Meu, mas eu destruí aquela bike descendo coisa e batendo cabeça e tal. Participei dos campeonatos de downhill, mas trabalhando, quando eu... já faz um tempo que eu trabalho nesse contato de atividade de aventura também. E aí, pô, foi massa ter visto o seu material ali, o conteúdo, principalmente pelo fato de ser uma mina. Por que os loucos fora da casinha casca-grossa aí? A gente sabe que tem um monte de cara fazendo isso. Mas mina que baixa mesmo, assim, e desce a milhão, e bota pra baixo de bike, e pula, e empina, é mais raro, né? É mais raro. E aí... Eu diria que no Brasil é muito raro, né? Mas mundialmente, assim, tem melhorado muito, tem tido mais espaço pras mulheres. Então é muito massa. E as coisas vão evoluindo também, né? Por exemplo, agora, bike school no Brasil é uma coisa super nova. Olha aí. Mas quando você vê a técnica e você sabe de fato fazer a bike fluir, não importa o gênero que você tenha, se você souber fazer, você vai conseguir fazer, sabe? Então é muito massa, através da escola, eu poder motivar mais mulheres a perceberem que elas são capazes de ir muito massa. Todo mundo tem esse progresso, né? Tipo assim, de evolução. Então é um esporte radical. Então, na maioria, tem muito mais homens fazendo, por conta, enfim, de vários fatores, da coragem, talvez. E aí, no Brasil, tentando ter um ambiente mais acolhedor, um ambiente que chame mais mulheres a praticar. E quem sabe a gente conseguir evoluir esse nível aí e ver cada vez mais mulheres quebrando. Com certeza. Pô, e aí você me fala isso aí, né? A gente estava comentando sobre downhill e tal. Recentemente veio o Juliano participar aqui com a gente e ele faz gravel bike. Então ele gosta daquelas bikes de estrada, que parece uma speed, e pega estrada de terra também. Então a gente sabe que a bike tem várias modalidades aí. E entre elas, a gente estava falando da sua modalidade específica e da modalidade da qual você ensina hoje e estimula mulheres. Eu vi molecada pequenininha também, né? Junto com o seu projeto, que é a escola Flow... Como é o nome da escola mesmo? Flow Ride. Flow Ride. Flow Ride, então assim... Da escola aí, está incentivando e colocando essa galera, mas faz parte desse nosso programinha aqui também é incentivar outras pessoas que estão vindo, que agora já vai fazer... Pô, da hora! A Lua faz uns trem doido aí, desce de bike, tem na escola. Mas afinal de contas, o que é esse tal de bike downhill e free ride aí? O que seria isso? Quais são essas modalidades? Você pode explicar um pouquinho para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto? Claro. Dentro do ciclismo de montanha tem várias modalidades, né? Então, o downhill, como o próprio nome já diz, é bem voltado para a descida. Então, a gente sobe geralmente de teleférico ou de carro, ou de alguma forma, de algum resgate. A gente chama de resgate essa subida. Por conta que a bike tem 200 milímetros de suspensão na frente e 180 milímetros, geralmente, atrás. É praticamente uma moto sem motor. Minha cachorra. Ah, tranquilo. Os cachorros, eles gostam de participar. Só não ganham royalties em cima, mas aqui daqui a pouco o do vizinho canta também e é isso aí. Tá, beleza. Então, voltando. Então, a bike é realmente apropriada para a descida, né? Então, é a modalidade individual e ganha quem faz o tempo menor, né? Então, quem descer mais rápido. Já o free ride é um outro tipo de competição. O free ride, na verdade, ele traz uma mistura do downhill com o dirt jump, né? Então, o dirt jump também é com uma mountain bike que você anda. E são rampas que jogam para cima, né? Então, o free ride... E aí, no downhill tem vários tipos de obstáculos, né? Road gaps, né? Tipo assim, drops, né? Numa plataforma plana, né? Saindo de uma plataforma plana e sempre, tipo, tendo um gap. E a recepção é sempre mais baixa. Tem vários tipos de obstáculos. É bem free ride mesmo. Tipo, é você conseguir andar na montanha e, tipo, criar obstáculos, né? Mas é bem essa mistura de descida e saltos, né? E manobras. Eu acabei de voltar de um dos maiores eventos de free ride, né? Que tem no mundo, que é o Red Bull Rampage. Então, lá, a gente prepara... Cada atleta tem os seus trail builders, né? Dois trail builders para cada atleta e cada um faz uma linha. Então, aí tem júris, né? Tipo assim, colocando notas em um estilo de descida, na linha que você escolhe, na manobra que você faz, o quão flow você é. E aí, né? É por pontuação. Então, eles têm alguns dias antes da prova, cavam as linhas. Alguns atletas dividem as linhas e tal, mas, tipo, é uma montanha gigante que tem essa opção de fazer várias linhas. E aí, afinal, é você fazer top to bottom, que daí é você descer do ponto mais alto até o ponto mais baixo e tentar uma pontuação maior, né? Mas hoje, no mundo, tem vários festivais de free ride que aí não necessariamente é obrigatória a competição. Às vezes, é só rolê. Às vezes, é só para filmar, só para criar conteúdo. E fazer, é bem uma vibe muito mais solta, assim, né? Do que ver uma competição de downhill, né? E dentro do free ride também tem outras formas, né? Tipo, o best trick, geralmente, que seria a melhor manobra que você manda. Ah, o cara que manda um hip mais envergado, né? O hip é uma manobra que você joga a bike de lado, então quem consegue jogar mais de lado a bike... Tem vários tipos de brincadeiras, assim. Então, geralmente, os atletas de free ride, no geral, focam bastante nesse lifestyle, assim. Passar, realmente, criar realmente, né? Audiovisual mesmo, filmes, vídeos. Então, é muito massa, porque eu sempre amei andar de bike e eu comecei no BMX Racing, né? Antes de ir para a mountain bike, eu fazia dirt jump, fazia BMX Racing, competia, competi já mundial, até tentei, tipo assim, teve algum momento que eu até planejei ir para as Olimpíadas, mas o BMX já é uma modalidade que envolve várias pessoas e, realmente, eu não... não era o tipo de corrida que, para mim, me agradava. Assim, chegou no momento que, realmente, eu vi que não era para mim e, aí, me identifiquei bastante com o mountain bike por conta que é individual, né? Por conta do downhill, né? Necessariamente. Mas, o free ride foi a primeira prova que eu fiz de mountain bike na vida, foi um free ride. E eu já era free rideira, né? Tipo assim, já andava na rua me locomovendo muito com a bike, tipo, tudo para mim era obstáculo. Então, já... Eu tirei a rodinha sozinha, a segunda coisa que eu aprendi foi empinar e a terceira coisa foi bunny hop, porque eu tinha que subir o meio fio, eu andava na rua o dia inteiro, eu, tipo assim, não lembro de nenhum dia que eu, tipo, fiquei em casa fazendo nada ou, tipo... Então, sempre tive esse espírito free ride, mas depois, agora, com 32 anos, eu fiz o primeiro projeto de free ride e estou amando, amando, assim, muito. Da hora demais. Pô, da hora demais, hein, meu? Isso aí é muito doido, porque, assim, a galera acha que a pessoa começa do nada, né? E, de repente, está lá indo para Red Bull, indo para o deserto de Utah, indo para Izona, descer os penhascos aí. Mas você vê que tem uma história grande por trás, está vindo de vários e vários tempos aí, correndo atrás. Foi dedicação e também tem um pouco de sintonia com a parada, né? Então, é muito doido ouvir isso e ver como que o esporte, ele vai conduzindo a vida da pessoa também, né? E de maneira... E aí entra nisso. Você falou que tirou as rodinhas da bike, você começou a virar atleta de bike, então, quando você fazia o BMX ali, que é... Sim. Para quem não se situou com o BMX, ou BMX ali, é aquelas bike croizinha, né? Tinha as croizinha que a gente chamava. Dava para dar uns jumps, pular calçada, é maloqueiragem, era maloqueiragem, massa. Não tem suspensão, não. É o skate das bikes. É. É no pelo mesmo. E aí, pô, da hora. Então, assim, já matou aqui para mim o que era a questão de como que te motivou a entrar para virar uma atleta, né? E entrar no free ride e tal. Mas, assim, hoje... E como que está hoje a questão do free ride no Brasil, assim, em Santa Catarina? Existe um cenário, assim, em Santa Catarina? Existe um cenário no Brasil a respeito do free ride, do bike downhill? E, assim, meu, a gente sabe que não é fácil ser atleta. Eu tenho amigos meus que são profissionais do skate. E, mano, tem que entregar, fazer a entrega de noite porque ele tem que fazer uma renda complementar. Que ser atleta é foda. Ou você cria um projeto massa. Eu, pô... Quando eu tenho a oportunidade de falar com pessoas que nem você que está criando o projeto, o meu desejo é que se expanda e o projeto aumente cada vez mais e cresça. Porque a gente precisa de projetos, a gente precisa de atletas, a gente precisa de pessoas com contato com esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, você vai e os caras são incentivados a fazer esporte para poder entrar na universidade. Aqui, você pratica esporte, você é maconheiro, né, meu? Então, assim, quais são os maiores desafios para um atleta hoje, assim, e o cenário do free ride no Brasil e em Santa Catarina em geral? Principalmente tratando-se de ser uma mina. Quais são essas paradas aí? Separaria, né, o free ride do Downhill, eu acho, para falar sobre a cena. O Downhill já está mais envolvido, já faz anos. A gente tem vários nomes aí de peso que representam muito bem, né, a camisa brasileira. Mas o free ride, eu diria que, assim, por mais que tenha, né, alguns atletas, está muito morto ainda, né, no Brasil. Então, esse é até um dos objetivos também que eu estou bem empolgada para fazer mais projetos de filme para realmente, tipo, mostrar, sabe, tipo, esse potencial, não só de uma mina andando, mas também de trazer também o mapa, assim, colocar o Brasil no mapa do free ride, né. Então, hoje eu tenho uma grande dificuldade de manter o meu treino. Então, ainda bem que eu tenho muita experiência com a Bahia, que por conta da escola eu estudei, eu estudo desde 2012 a técnica, então me aprofitei, afundei muito mais na parte técnica de pilotagem. Então, quando eu fui para a Iutar, agora, eu me senti muito confiante por conta disso. Mas eu, em Floripa, não é um lugar que eu consigo treinar, porque aqui mal tem rampa, sabe? E o free ride são rampas grandes, né, são rampas que você entra a milhão, tipo assim, a parada te joga para cima, né. Então, hoje, o lugar mais perto que a gente tem, aqui em Santa Catarina, a gente tem a casa de um atleta de downhill, que ele, tipo, é um free rideiro e, tipo, fez as rampas na casa dele, algumas rampas grandes. E aí, a gente tem essa segunda parte do filme que eu estou fazendo, vai ser gravada no Neitrocítios, que é um lugar em São Paulo, em Sano, também é uma área particular, então, a galera, tem uma pessoa que é dona do terreno, a galera se juntou, botou grana, botou máquina, fez a parada acontecer e as rampas são perfeitas. Então, é muito massa, porque, é muito massa que tem essa pista, pelo menos, mas, acaba ficando um pouco longe pra mim, né, tipo, agora, não consegui ir lá com frequência, né, então, acho que o Brasil tem muito potencial, né, porém, eu sou a única mulher representando no free ride, no Brasil, e a gente tem alguns caras aí, muito massa, representando também, mas ainda, são, é pouco, sabe, mas eu tô me juntando também aos caras, tô até fazendo um projeto com o Léo Campos, que é uma das referências aí no free ride, no Brasil, foi pra fora, foi pra Europa agora, participou, né, dos campeonatos mundiais de free ride, então, a gente tá tentando unir as forças e trazer, eu sei que o free ride é uma coisa extrema, tipo assim, a pessoa tem que, de fato, né, querer, é realmente um pouco mais arriscado, mas eu acho que trazendo um pouco da experiência, podendo, né, em breve, quem sabe, construir um lugar de fato, né, porque as rampas precisam ser bem feitas também, e misturar isso com a escola vai ser muito legal, então, eu ensino as pessoas a se conectarem com a bike, não importa o que, aonde elas andam, então, assim, apesar de todas as modalidades, pra mim, bike é bike, assim, não importa a bike que tu tá andando, bike é bike, claro que, né, o equipamento faz diferença, tal, a tecnologia, mas, eu ajudo as pessoas a se conectarem e tento trazer um pouco mais pro gravity, né, o gravity, na verdade, ele seria tipo uma mistura do downhill, do free ride, do dirt, tipo assim, um parque de diversões de bike, sabe, então, as crianças, por exemplo, adoram, né, tipo, a falta desses lugares, por exemplo, acaba deixando de lado, às vezes reconhecer um potencial que várias crianças podem ter, né, então, tipo, agora a gente fez um pedal beneficente, uma aula beneficente pra uma escola de crianças de 13 a 15 anos, e eles, tipo, nunca tinham andado, a maioria nunca tinha andado de bike dentro de um pump track, então, passei, assim, uma progressão de treino, tal, pra eles chegarem seguros, que é o que eu mais pego, assim, é realmente a pessoa ter a base estável pra ela conseguir, de fato, não passar como passageira e, sim, de conseguir dominar a bike, né, então, foi muito legal de ver porque várias crianças tinham muito talento, eu falei assim, caraca, se eu treinasse, se pudesse treinar essas crianças toda semana, meu, com certeza são uns atletas muito grandes, e falo também pela minha história, né, tipo, se a minha história foi realmente assim, né, você falou, ah, pô, o esporte te leva, né, tipo assim, pra outros lugares, e eu vim de uma família super humilde, então, tipo assim, minha família não tinha condição de me dar uma bike, de me dar um equipamento, e acabou que eu consegui ser reconhecida por pessoas, então, tipo, desde sempre recebi essa ajuda, tinha patrocínio, e isso me fez conhecer o mundo todo e, tipo, aprender muito, sabe, então, e trazer, né, tipo assim, os resultados que eu trouxe, poder ser a única, única atleta, né, que tá lá, que andou lá em Utah, por exemplo, do Brasil, né, então, pra mim, é, tipo assim, incrível, e isso tudo foi por conta da oportunidade que eu tive, então, essa é uma das missões aí, tentar trazer mais essa, essa oportunidade, né, de poder ter um ambiente, né, que possa desenvolver. Animal, meu, e aí, você, você vê aí que os, a gente tem vários desafios nessa jornada, né, você tem a falta de lugares pra poder fazer rolê, e mesmo que tenha um aeroporto que você saia de Floripa e vá até, até São Paulo, você tem um puta gasto do caramba, porque é o deslocamento, a bike, ela já vai como carga extra ali, então, assim, eu sei. Ah, acaba tendo o kit de carro, né, no caso. Pois é, que também, não fica tão barato, porque você vai dar mil, mil e poucos, mil quilômetros aí, de deslocamento, o Brasil tem essas tretas, né, e, mas, daí, daí, tipo assim, você faz esses, vai correr atrás desses eventos, vai fazer parte dessa, dessa galera ali, né, o treinamento fica um pouco mais difícil, mas aí você vê que na gringa é diferente, assim, você vai para os Estados Unidos, a gente já tem lá, a Red Bull está toda hora, bombardeando de, o audiovisual é um negócio que, que eu acho que é a cara da Red Bull, muito massa você ter participado dessa parada, mas eu queria saber, assim, de lugares que você já teve fora do Brasil, é, quais foram os mais casca-grossos, ou mesmo no Brasil, assim, algum lugar que você fosse, nossa senhora, meu, o que que eu estou fazendo aqui, meu, conta aí para a gente. E o tá, com certeza. Ah, é? E o tá, é, com certeza. Dá para ver que aquelas, aqueles drops ali, a galera, eu peço assim, para quem depois ouvir isso, vai lá e procura, é o Rampage, que se diz, da Red Bull, vai lá e procura, meu, procura depois no Instagram da Lua ali, dá uma olhada, para ver o tipo dos lugares que a galera anda de bike, então assim, não é qualquer coisa, né, então fala aí, o que que, como é Utah, qual que é a cena lá? Utah é insano, assim, é tipo, é um, é no deserto, né, então, a gente não tem pouca vegetação, nessa área que a gente, que a gente pedala, né, e a cultura do free ride é muito antiga, então o Red Bull Rampage, eu acho que o primeiro foi em 2000, então já tem aí 23 anos, né, de free ride lá no deserto, e é insano, porque você sempre está num lugar muito exposto, né, então são, são rampas grandes, tipo, a galera pode chegar lá, o lugar que você pode chegar, pode cavar, todos os rampages, não é de ano em ano, mas tipo, a cada dois, três anos, muda de lugar, e aquelas, aquelas construções, que a galera vem, né, foi fazendo, vai ficando, né, então é tipo um bike park aberto, gigante, só que tipo, tudo double black, assim, double black é o nível, né, então tipo, tudo muito, muito avançado, né, então eu diria que lá, depois do rampage, por exemplo, várias pessoas foram lá assistir, né, espectadores e tal, eu já estava lá, fazia duas semanas, e tipo, vi alguns acidentes, mas tipo, não teve nenhuma, nenhuma, porque a gente estava em 50 mulheres lá, né, então tipo, não teve nenhum, nenhuma ambulância, sabe, até aquele momento ali, aí tipo, acabou o rampage, a galera espectadora, né, aproveitou para levar a bike e tal, que foi de carro, aí foram andar, mas é uma galera, você tem que ter muito, você tem que realmente estar conectado com a bike, sabe, tipo, mountain bike, tem 97% das pessoas que pedalam no Brasil, são instáveis na bike, são instáveis na bike, tipo assim, a bike acaba atropelando as coisas, acaba, tipo assim, às vezes você sobrevive em muitas descidas, mas não quer dizer que você estava realmente no controle da bike, então lá, não tem como você pagar de louco, entendeu? tipo assim, e aí em 30 minutos que eu cheguei, estava até meio desanimado, falei assim, ah, será que eu vou andar? Cheguei na montanha, velho, e aí são tipo, várias, várias opções de descida, assim, vários morros, tinha muita gente, tipo, todos os morros tinha alguém querendo dropar, em 30 minutos, três ambulâncias saíram, uma amiga quebrou a coluna, eu resgatei ela, nossa senhora, e aí duas pessoas que eu não conheço, tipo assim, saíram de ambulância, então a galera acaba assistindo o rampage, até quem fica no celular, olhando os vídeos e tal, olha e fala assim, ah, eu pularia esse pulo, sabe? tipo assim, mas quando chega lá, a parada é insana, e precisa respeitar mesmo, saber o seu limite, se conhecer, então, foi muito massa, assim, poder chegar preparada, sabe? Chegar lá, depois de tudo isso de bagagem, essa é uma das coisas que eu mais me importo, antes, quando eu competia o mundial, as copas do mundo, eu não pensava tanto na técnica, pra mim era só, tipo assim, ah, vou botar pra baixo, tipo assim, vou treinar, vou andar, tipo assim, contar horas andando, mas não parava pra ver o detalhe e tal, e isso fez toda a diferença, né? Então, é quase que um free solo, sabe? Com a bike, então você tem que calcular tudo que você vai fazer, e ter muita certeza do que você vai fazer, né? No tempo certo, então as coisas acontecem muito rápido numa descida, então você tem que estar bem presente, bem atento, pra conseguir tomar a melhor decisão em cada, em cada ponto, sabe? Animal, meu, você tava falando do free solo aí, free solo escalada, né? É, ah, o highline, né? O highline. Sem segurança, né? Pois é, pô, o highline aí, eu vi que a sua foto ali é de pessoa que gosta de também caminhar na linha alta aí, né? O highline é tipo um esporte que eu sou fascinado assim, tipo, talvez o mesmo amor que eu sinto pela bike, mas eu tenho um problema no joelho e ele tipo, eu tô passando por uma adaptação, então tipo, faz, sei lá, deve fazer uns quatro anos que eu tô fazendo, que eu me inseri e conheci o highline, e a evolução ainda tá lenta por conta disso, tipo, meu joelho desloca, no momento que eu vou dropar a fita, que é o momento que eu levanto. Sim. Então eu também não tenho um ligamento no joelho e tal, então isso às vezes me afastou bastante, agora eu tô adaptando pra um drop diferente, que não afeta tanto o meu joelho, pra conseguir fluir, mas é incrível. Nunca faria free solo, nunca faria free solo de highline, nunca faria free solo de escalado, mas, assim, o downhill, tipo, não é que você vai morrer se você cair, eu acho que você é uma parede de escalada, se você cair, de fato, realmente pode ser fatal, né? Porque a altura vai ser bem maior, apesar que no free ride também tem algumas montanhas, que você cair no topo do precipício vai ser alto também. Você olha aquelas descidas de o Thales, você fala, não vai dar certo, mano. Não tá? Mas o jeito é você, tipo, calcular o máximo possível e não ir na incerteza, entendeu? Eu não vou descer lá pra, tipo assim, ah, me colocar em... Claro que eu tô exposta, mas eu vou diminuir o risco de cair o máximo, né? Tipo... Animal. Mas, assim, respondendo a tua pergunta em relação à dificuldade do atleta no Brasil, eu tô super nova dentro, né, do audiovisual, por exemplo, de vender projeto, de filmes. tenho encontrado marcas incríveis que, tipo, acreditam e se amarraram na ideia e se identificaram com a ideia, então isso é muito empolgante. Porém, ainda tem bastante, principalmente no mountain bike, né, porque, assim, o downhill, ele é... ele é pouco... ele não é popular. Então, assim, você vai numa competição de downhill, não tem tantas pessoas competindo. a bike é mais cara, né, do que uma bike de enduro, então é tipo um puta investimento, você tem que ter essa estrutura pra alguém que subir no topo da montanha, pra você descer, ter a montanha, ter o lugar. Então, por conta disso, várias marcas acabam não valorizando o free ride, né, tipo, não valorizando o downhill, né, porque não é uma bike que vende, né, no Brasil. Porém, o que eu tô tentando trazer, né, com esses projetos de audiovisual, é de fato trazer uma mensagem que conecta o esporte, o mountain bike, claro, como o principal, o free ride, como o principal, assim, né, esporte ali, sendo demonstrado, mas poder trazer essa, mais essa sensação do que é estar no meio, né, dessa montanha, do que é você, de fato, abraçar o desconhecido e conseguir se jogar e se superar e perceber, né, o que você é capaz de fazer e principalmente essa conexão com a natureza. então, o cenário, ele é perfeito, né, e um dos pilares aí da escola é a sustentabilidade, então, tanto eu como atleta, como a escola, como uma empresa, uma escola, a gente tem uma educadora ambiental, né, a gente traz essa conexão, então, é muito triste que a gente não tenha, né, os atletas não possam viver do esporte, né, como você falou, eu tô recebendo aqui em casa essa semana só a campeã mundial de downhill, né, duas amigas minhas suíças, né, uma acompanhou várias Copas do Mundo comigo, a gente se conhece há anos, né, e a companheira dela começou a fazer downhill porque conheceu a minha amiga e ela foi campeã mundial em dois anos, cara. então, tipo assim, é, até exemplificando um pouco, né, essa, 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 a história delas até, porque eu parei de competir o downhill nas Copas do Mundo e no Mundial por falta de apoio, né, então, eu era aquela brasileira guerreira que ia sozinha, assim como os brasileiros também, né, fora o Avancine, que representou o Brasil dentro do mountain bike, também foi a mesma forma, então, tipo assim, é muito difícil você andar no mais alto nível de evento sem você ter um time, sabe, sem você ter um suporte, sem você ter um mecânico, é, então, tinha, tinha provas que eu andava duas modalidades no Mundial e na Copa do Mundo, que é o 4 Cross, que é uma mistura de mountain bike com BMX, mas ao invés de oito pessoas no gate, são quatro pessoas no gate, né, e é uma descida, é uma, é indecida, né, tipo um BMX indecida ou uma mountain bike, e a bike de downhill, ops, sorry, e a bike de downhill, então, era um perrengue, perrengue, sabe, então eu fiquei de 2010 a 2015, 2010 eu fiz o primeiro Mundial, e aí, nos próximos anos, eu participei das Copas do Mundo, é Mundial, e aí chegou um momento que eu falei, cara, cansei, sabe, tipo assim, sabe, realmente, pra andar em alta performance, você precisa ter o suporte, né, é muito difícil trabalhar e conseguir manter a rotina que você precisa, né, você, por exemplo, aqui, né, acompanhando a rotina da Camille, a gente consegue ver, tipo assim, claro que ela tá de férias agora, né, por isso que ela veio pro Brasil, também tá se recuperando de uma lesão, mas você tem que viver praquilo, sabe, tipo, pro esporte, né, então eu acho que o Brasil poderia tá muito mais à vista aí, né, nos campeonatos maiores, mas às vezes por conta, por falta de, de reconhecimento do atleta, e por falta de apoio, acaba se tornando um pouco mais difícil, né, então, eu com esse perrengue, e a Amy também tinha o mesmo perrengue, ela conseguia, né, patrocínios, eu também tinha patrocínios, mas não tinha um time oficial, né, necessariamente, e aí veio a companheira dela, e com dois anos, com um time, com um time dando todo o suporte que ela precisa, foi campeã mundial, um dos mais avaliados, né, como um dos mais técnicos da história, assim, do Downhill, num momento que tava chovendo muito, muito, então, é, ainda tem essas dificuldades, porém, né, tem outras, por outro lado, né, tem várias marcas, eu até me emociono de falar, porque, tipo, é incrível poder trocar ideia assim, igual a gente tá trocando, e ver realmente que a visão bate, e que você consegue perceber, né, que, que conecta, né, então, eu tô com os patrocínios, a Cida, que são a marca que acreditou em mim, e também tá comigo total, tem um lifestyle total, free ride, né, acredita no esporte, a HB, né, a Mombora, então, é, é muito massa poder, poder ver que, né, ainda é possível, né, fazer esse, esse tipo de conexão, e vamos continuar na luta aí, tentando, tentando passar uma mensagem pra galera. Animal, meu, pô, show de bola, massa saber que tem essas marcas aí, que, é, merece ser citadas aí, merecem ser citadas, né, no podcast, porque tem tudo a ver com a ideologia do que a gente acredita, só de tá apoiando atletas assim, e é que nem você falou, é mais difícil também pra marca, porque eu falo assim, pô, mano, vou apoiar aqui, mas, qual o retorno que eu vou ter assim, não é, não é surf, que eu vou lá, vou colocar o, o negocinho de protetor solar ali, vai, o Medina vai passar aquele trem na cara ali, todo mundo vai querer usar a parada, né, porque o surf virou o nosso, o auge hoje do esporte, é, não é o futebol, né, que o cara coloca uma chuteira da Nike ali, então assim, que massa que tem essas, essas empresas que apoiam atletas, né, eu fico feliz, eu escuto isso aí de outros atletas também, que já passaram aqui, o Juliano é um deles, com o Gravel Bike, a Yasmin, Dias aqui de Torres, que é surfista também, ela tem marcas que estão apoiando ela, surf feminino, que não é lá assim, um bagulho que é tão visado, né, então assim, tem uma galera que, que tá nesse corre, pô, recentemente teve o, o Rafa Bride, que aí de Floripa também, teve falando com a gente, tem as marcas apoiando o Rafa, o Rafa é sinistro, né, mas aí deixa eu te perguntar, porque assim, a gente tá falando aqui, você não tem sotaque, o Rafa tem sotaque de gente de Floripa, tá certo que você teve contato com, é, ele é bem manezinho, muito com fora do Brasil, né, daí você, você acaba, você acaba, é, virando, virando a ter outros, é, sotaques junto, mas você é nativa de Floripa, ou você é de onde? Não, não, eu sou nascida em, no interior de São Paulo, e tu? Ah, é? Olha aí, da terra que tem uns telefones gigantes, sim, você é de onde? Eu sou de Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, não é muito longe, Não, daqui é, no caso, mas eu, é, né, sim, olha aí, eu dava com a galera, em Campos do Jordão, eu trabalhava em Campos do Jordão, e tinha uma malucada muito sinistra no Downhill lá, mas era daquele jeito que você falou, os caras tinham coragem, e falta de juízo, aí soltava o furo aí, e tocava ali pau, o xirra, os malucos lá, estourava capacete em pedra, eu não acreditava, ai, tu, ah, é normal, normal, sim, sou do interior de São Paulo, mas saí, com 21, eu saí, fui para vários lugares, no Brasil, depois saí do Brasil, então, era bem nômade, até sete anos atrás, aí depois cansei um pouco, queria realmente estabilizar em um lugar, e aí, escolhi Floripa. da hora, que não está nada mal também, né, lugarzinho, nada mal, bem ajeitado que é Floripa, pô, sim, sim, que da hora, meu, então, show, daí, assim, bom, a gente já, já tem proseado aqui, é, a respeito desses esportes, da onde você vem, e aí, eu queria saber assim, ó, porque, pô, até agora a galera está, assim como eu, a gente já viu que o negócio é, é, é crazy, é para quem tem coragem, mas tem conhecimento, tem técnica e tem respeito, assim como todo esporte radical, né, eu surfo, pô, eu não vou chegar do nada e meter Nazaré, né, sim, sim, claro, o Nazaré, para mim é o, é o Tadio vocês, quando sai para um free ride, então, assim, é o, é o captain quando o, o cara vai fazer um free solo, então, assim, porém, eu já sofri alguns perrengues fazendo algum tipo de esporte, seja, eu, embora eu ache futebol muito perigoso, né, se eu não jogo, acho que nunca, eu, eu fui para o skate, fui para o surf, fui para, para escalada também, escalei um tempo, porque, nunca me chamaram para o futebol, que sempre foi muito ruim, e eu dou graças a Deus, por isso, porque, eu quero jogar futebol, posso me machucar, mas, é real, que você está no esporte de alto risco, alto nível, às vezes, pode passar algum perrengue, você já teve alguma coisa, que você passou um perrengão, assim, mesmo, que você falou assim, nossa, mano, puta, que aperto, passou um puta drop, assim, e você, falou, meu Deus do céu, o que eu fiz, como é que eu saí, já passou algum perrengão nervoso, assim, praticando free ride? de capote mesmo, assim, teve um dia que eu quase parei de andar, é, foi numa Copa do Mundo, foi numa Copa do Mundo, em Fort William, na Escócia, uma das pistas mais, uma das pistas mais tensas, mas eu caí num lugar mais ridículo, sabe, tipo, escorreguei numa curva, mas bati muito forte com a, com a bacia, puta, numa pedra, a pista, tipo assim, ela é conhecida como, tipo assim, já tem muita pedra na pista, mas eu tava num lugar liso, mas tinha uma pedra, e eu acabei batendo, né, a bacia, e perdi o movimento da minha perna, naquela noite, acho que por conta da dor, né, tipo, mas foi assustador, né, não falava nada de inglês, e aí, fui socorrida, sorte que eu tava lá, na Escócia, né, então, tipo assim, eles tinham mais, é, drogas, né, pra me manter sem dor, e aí eu, é, consegui chegar até o hospital, tal, uma, não quebrei a bacia, não, não aconteceu nada, mas eu dormi no hospital, e não mexi a minha perna, e meu, ficou um roxo gigante ao redor, assim, e eu tava com duas bikes, e aí tinha um brasileiro lá, o Bernardo Cruz, meu brother, ainda bem que ele tava lá, me deu um suporte, mas foi um puta perrengue, assim, porque, é, foi o motivo de uma das tatuagens que eu fiz, né, tipo, quando você olha pra trás, você fala assim, putz, aquilo também, mesmo por tão perrengue que foi, às vezes traz um aprendizado gigante, né, então foi, foi bom pra eu aprender a aceitar realmente, aquele, aquela dor, aquele momento, né, pra poder, colher depois, né, então, foi, foi perrengue, mas eu consegui voltar pra casa, ele conseguiu me ajudar em até uma parte, né, porque meu, andar com um bike, caixa de bike no aeroporto, e com duas, sozinha e mal andando, tipo, foi, foi foda, mas deu certo. Olha aí, e a barreira linguística também é uma treta, né, porque, treta, treta, você tá machucado na, na puta que eu pariu, e aí você, não conseguia ainda se comunicar, é, complicado, e a sua família, meu, tipo assim, porque tem uma galera que, que eu fui participar de campeonato, que a família tava sempre junto, assim, aí é pra não sei na onde, vai família junto, sua família participava, assim, vai junto, ou eles apoiavam do Brasil mesmo, como é que era a cena? Minha família me acompanha, minha mãe, né, me acompanhou bastante, meus irmãos, né, também acabavam, acabavam acompanhando ela, nas corridas de BMX, nas corridas de BMX, ela ama até hoje, se tem alguma corrida lá perto, ela vai, assim, ela é apaixonada, minha mãe fala assim, se eu ganhar na loteria, a primeira coisa que eu vou fazer é um bike park, minha mãe fala ainda, mas realmente não tinha muita, já era perrengue já poder viver do esporte, né, eu trabalhei em outras coisas, mas nunca tive uma carteira assinada de um trabalho mesmo, sabe, então, tipo assim, já desde, desde o começo já, eu comecei a ser a minha própria agente, e, então, tenho um pouco de experiência também nos designs da vida, então, eu mesma faço os portfólios, faço as reuniões, apresento os projetos, crio os projetos, então, não tinha condição, né, de poder levar minha família junto, minha mãe é Maria, né, mas, infelizmente, eu não tive minha família acompanhando tão de perto, meu pai também era distante, hoje a gente é próximo, ele é apaixonado também pelo esporte, mas, mas eu não cresci com ele, com ele próximo, né, a gente tem uma história que me aproximei depois, e ele tem uma família com quatro filhos, né, tenho quatro irmãos, por parte de pai, dois irmãos, por parte de mãe, vivos, e minha mãe perdeu dois irmãos, antes de eu nascer, pariu, né, os dois, perdeu, e aí, por isso até que a gente tem essa história com meu pai, porque minha mãe já tinha perdido dois filhos, e bem corajosa, maravilhosa, falou assim, não, ela não tinha um relacionamento com meu pai, mas ela queria, ela queria ter filho, sozinha, assim, então, ela falou assim, ah, deixa rolar, então, acabou sendo um trauma na minha vida, por conta que eu também não entendia quando criança, eu sabia que ele existia, mas não era próximo, não, não se importava, então, isso foi um, acabou sendo um problema um pouco, mas depois de um tempo eu falei assim, tá, se ele não quer ser pai, então eu vou ser neta, vou ser irmã, e vou, e me aproximei da minha família, de parte de pai, é, e o meu irmão, um dos meus irmãos, mais velho, por parte de pai, ele, é, foi atleta, de BMX Racing, um puta atleta, e a história dele é muito, parecida com a minha, a gente começou a andar na mesma pista, a gente foi convidada para entrar no time pela mesma pessoa, e o primeiro país que ele saiu para representar o Brasil no Panamericano, foi no Chile, e foi o meu também, infelizmente, por falta de apoio, ele não pôde continuar, então hoje ele é vendedor de bike, num bike shop, ainda continua no esporte, meu pai foi um presidente do clube de bicicleta, de BMX, lá de Iturna, é uma época, então teve uma conexão com o esporte, é, mas quem me acompanhou mesmo, mais de perto, foi realmente minha mãe, meus irmãos e minha avó, da hora, é, mãe é mãe, né, na vida sempre, né, é, sempre, sempre, mãe é mãe, é uma coisa louca, e você sabe que, eu trampo, eu trampo na natureza, eu trabalho em contato com a natureza o tempo todo, então eu sou uma, eu dei sorte de ser, de aprender a observar a natureza também, e você vê que no reino animal, todas as mães são do mesmo jeito, elas, elas atacam quem pode oferecer risco pro, pra prole, não importa o tamanho que seja o adversário, eu já tive, eu já sofri ataque, eu faço observação de aves, e fotografia de vida silvestre também, e doido, daí tô lá, dando rolê, e, isso até foi uma questão da trilha, e eu conversando com o pessoal na trilha, mostrei, ó, esse aqui é um macuco, é um tinamídeus, que é uma ave, parece uma galinhazinha, bem pequenininha, fofa, e ela tava com o filhotinho, ó, tá com o filhotinho, daí a gente foi chegar perto, ela avançou, ela pulava no ar, assim, pra tentar espantar a gente, pra poder defender o filhotinho, e no dia a dia normal, uma ave desse porte, uma ave mais rasteira, assim, tipo uma galinha, ela vai fugir, porque ela é feita pra ser presa, ela não é predador, mas pra defender a prole, então mãe é mãe, assim, merece o nosso salve, o nosso respeito, sempre, com certeza, pô, que olha, não, nos momentos difíceis, minha mãe é quem mais, só de eu lembrar da minha mãe, é o que mais me motiva a seguir em frente, sabe, olha aí, porque assim, ter mãe solteira, com três filhos, e mais minha avó, né, na casa, recebendo, tipo, menos de um salário mínimo, era, tipo assim, caraca, como é que a gente sobreviveu, sabe, pois é, é a realidade de muitas pessoas, e isso é, tipo, triste, realmente, essa, tanto essa falta, né, de, tipo, de pais, porque o que mais tem são, são crianças que o pai acaba, né, não, acaba abandonando, né, e também, né, como criar uma família, né, com tão pouco, então, e minha mãe, nunca vi minha mãe chorando, tipo, nunca vi minha mãe mal, nunca vi minha mãe, tipo, sem querer levantar da cama, sabe, tipo assim, é muito, muito, muito massa a conexão que eu tenho com ela, assim. Ah, maravilha, me aguentou no osso, né, guerreiragem, guerreiragem, porque não é fácil mesmo, ainda tem todo um preconceito social, porque além da pessoa estar criando sozinha, os filhos ainda só, vai sofrer preconceito em algum momento disso, que eu, eu vi rolar com a minha mãe, essas fitas, já vi rolar com o brother, nossa, que é mina, rolar uma parada dessa, então, assim, é, é muito doido, é muito doido, mas aí a gente, assim, ó, vai entrando para um momento, do qual a gente já está quase uma hora, trocando uma ideia, e aí, eu sempre gosto de deixar um pouquinho para depois, para a galera entrar em contato, há pessoas que vão te procurar depois, ou entrar na nossa caixinha de resposta, e perguntas ali na, no Spotify, então a gente vai meio que ir se encaminhando aqui, eu tenho uma coisa que eu quero perguntar para você antes, são duas coisas que eu quero perguntar, primeiro eu quero que você me responda agora, quais são os planos, projetos, e sonho, e os sonhos, da lua para os próximos anos aí? Próximos anos é bastante, mas para o próximo ano, curto prazo, médio prazo, longo prazo, onde, quais são, né, assim, as, 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 as suas vontades, seus sonhos aí, dentro desse mundo nosso que a gente está? Legal, para o próximo ano, a gente, eu vou estar, um pouco mais na cena do free ride, né, então, em março, a gente vai ter uma, em maio, na verdade, a gente vai ter uma, uma jam de free ride aqui no Brasil, que o Léo Campos vai estar fazendo, lá em Taubaté, ó, né, então vai ser bem massa, estamos trazendo, tá, tá começando a rolar, é, depois em julho, eu vou para o Canadá, para Whistler, isso como atleta, né, falando mais como atleta, então, faz, eu já participei do Crankworks, que é o maior evento que é, como um dos maiores, nem dá, tranquilo, tranquilo, esses dias a gente estava fazendo uma entrevista com uma mina daí, aí, a Vanessa Canaan, entrou, ela falava sobre animais silvestres, que eles fazem reintrodução, no Rio Vermelho, aí, e aí entrou um morcego, bem na hora, meu Deus, aham, tem lá, depois se olhar no Instagram, você vai ver, tem um momento, eu escutava o barulhinho da asa do morcego, batendo, e ela assim, puta, tem um morcego aqui dentro, caramba, é, por aí, para ter essas coisas, então, o Crankworks é um dos maiores eventos que acontecem em alguns lugares do mundo, eu já participei de, na Nova Zelândia, mas, o do Canadá, que é o clássico, cara, faz, faz, talvez, uns 10 anos que eu tento ir, e sempre acontece alguma coisa, então, para 2024, eu acho que vai ser um ano bem especial, vai ser o momento que eu vou, vou participar de todas as provas que eu puder, é, é um festival de mountain bike mais, voltado para o gravity mesmo, então, tem, tem downhill, tem four cross, tem duas lalas, tem pump track, tem speed and style, whip off, enfim, eu sei que várias pessoas não vão saber, ter ideia do que é isso, mas são todas as modalidades dentro do gravity, né, dentro dessa, dessa, dessa parte mais, é, diversão, salto, manobra, enfim, descida, e, e aí, eu tenho um filme bem especial, que chama Elementos, é, vai mostrar, realmente os elementos, a importância deles, e a conexão deles, é, com cada esporte, então, vai ser um filme em collab, é, que eu vou convidar pessoas, atletas, que representando cada elemento, e a gente vai mostrar essa, essa mensagem mais voltada para a natureza mesmo, do quanto é importante, e misturada com, com o esporte, né, e aí, né, durante, depois desse momento, a gente vai ter, o Desert Days, que seria, né, a viagem para Utah, dessa vez eu quero tentar ficar um pouco mais tempo lá, porque eu preciso de mais tempo para adaptação, consigo evoluir também, se eu tenho mais tempo lá andando, se adaptando ao terreno, e conseguindo, né, e destravando as manobras, destravando os saltos, é, e aí, vai ter também uma, uma outra jam nos Estados Unidos, que eu vou casar ali, né, com a viagem, que é uma jam de mulheres também, então, me conectei com várias mulheres do mundo, mulheres que estão na mesma pegada, né, então, os eventos de free ride são, por convites, né, então, eu estou bem aberta, mas, esses são os, os eventos que, objetivamente, eu já estou correndo atrás de patrocínios, de apoio, é, para conseguir cobrir esses planos, né, representar o Brasil, e poder elevar meu nível, né, então, agora eu acho que é o momento perfeito, as mulheres estão ganhando mais espaço, agora a gente tem o Slope Style aberto para as mulheres também, né, que é, é bem um free ride, mas é uma pista mais bem feita, mais perfeita, na verdade, não é tão crua, é, e agora as mulheres é o primeiro ano, que foi aberta a categoria, então, depende muito de como vai acontecer, o meu sonho mesmo, seria correr o joyride, participar desses eventos, mas eu preciso ainda conseguir encontrar esse lugar, construir esse lugar para eu poder ter aqui em casa, poder ter aqui, pelo menos na cidade, para eu poder continuar os treinos, porque o nível está aumentando cada vez mais, e você olha a estrutura, né, que as pessoas têm na Europa, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, é muito maior, e aqui a gente, né, nem tem um espaço para andar, então, depende muito disso, mas eu estou apostando, né, na minha carreira aí, como atleta free ride, vai depender das oportunidades, mas estou bem empolgada para mostrar esse projeto, esses eventos em si, e o filme Elementos, e vou estar entregando também o Saving a Life, que é o filme que eu estou captando agora, que vai ser em 2024 também, em fevereiro, e para a escola, né, a gente está entrando nos programas online agora, então, a gente está trazendo mais ainda, desse conhecimento para pessoas que não têm a oportunidade de poder estar aqui pessoalmente, então, para você ter uma ideia, a parte técnica de pilotagem é algo que você mal encontra artigo, assim, talvez você nem, quase que não tem artigo, não tem estudo, não tem, é diferente da fisiologia, por exemplo, do esporte, que já tem muitos artigos, muitos estudos, né, então a escola, ela traz um pouco mais da neurociência, né, com a respiração, e a parte mais científica da pilotagem, né, porque existe ali, né, uma física, uma velocidade acontecendo, então, a gente está levando esse conteúdo para o mundo, na verdade, a gente vai ter na versão portuguesa, na versão inglês, a gente vai estar soltando alguns e-books, e no ano que vem, a gente vai estar lançando um programa online, onde as pessoas podem acessar de qualquer lugar do mundo, e fazer os treinos de respiração, movimento, e pilotagem, conectados a cada técnica, e dessa forma, conseguindo trazer mais ainda, uma progressão e uma evolução, né, para os ciclistas, tornando os ciclistas mais conscientes, muito bom, pô, show de bola, massa, hein, eu já... Ah, eu esqueci de falar, de só, a gente, é um, é um, é um pro top ainda, né, a gente está estudando as possibilidades, mas, a gente vai, vai tentar trazer um, um campeonato mundial de free ride, aqui para o Brasil, eu sou, eu sou amiga, assim, de muitos dos atletas pro, né, que estavam lá no Red Bull Rampage, por exemplo, que andam no Slup Style, né, então eu vou aproveitar essa, essa amizade, esse gancho, e também aproveitar que os atletas estão doidos para vir para o Brasil, para tentar fazer um evento aqui no Brasil, no final do ano que vem, e trazer essas lendas, é, para que as pessoas possam assistir de perto, a emoção, né, então, realmente o free ride, talvez não seja para todo mundo, né, mas, poder fazer um evento, convidar os melhores, e poder proporcionar um show para as pessoas, sentirem na pele como é, talvez, quem sabe, a gente consiga um pouco mais de apoio, consiga um pouco mais de visibilidade, né, um pouco mais de olhar aí, das marcas, enfim, das empresas, para que possam, né, ajudar ao esporte, né, ter essa sustentação, e que possa evoluir, e, a longo prazo, o meu sonho, o meu sonho primeiro é esse, ter um lugar, ter um free ride, né, ter um lugar com rampas grandes, com rampas de transições diferentes, com diferentes tipos de obstáculos, para que eu consiga, que eu possa voltar, né, porque no BMX, lá atrás, eu tinha isso, lá em Itu, tinha vários locais, a gente mesmo cavava, e tudo mais, hoje é diferente, né, a proporção das rampas estão muito maiores, então, o meu maior sonho é poder ter um lugar, um centro de treinamento, com vários obstáculos gravity, e poder manter o meu treino em dia, mas também ensinar de forma segura, as pessoas a evoluírem, né, nessa modalidade, e, a longo prazo, quem sabe, dentro desse próprio lugar, o meu sonho é conseguir adaptar uma bike, para que pessoas que tenham deficiências, que possam deixar ela, não dar a oportunidade dela sentirem o vento no rosto, de descer uma montanha e tudo mais, eu quero poder proporcionar isso para elas, então, dentro da escola, a gente tem um programa que se chama Bike for Life, e o Bike for Life, eu tenho pessoas com neurodiversidades, vários autistas, enfim, Parkinson também, várias pessoas, e, também, pessoas que têm trauma, ou adultos, que, tipo assim, não pedalam, por exemplo, então, é, tipo, mais a bike, como uma terapia, assim, e poder trazer essa conexão, né, para elas, é incrível, assim, então, um dia, lá na frente, quando a escola estiver maior, eu quero poder adaptar essas bikes, e proporcionar isso para mais pessoas ainda. Muito bom, eu, antes de mais nada, já quero desejar sucesso na sua jornada aí, que, com certeza, pelo caminho de guerreira aí, que você tem traçado, os drops aí da vida vão, vão só favorecer para o seu lado, meu, estou, estamos torcendo aqui para, obrigado, para que a jornada seja, tortuosa e cheia de rampas, e divertida, né, mas que alcance, assim, esses seus sonhos, principalmente, nessa, nesse âmbito aí, de colocar pessoas, viabilizar, é, melhorar a qualidade de vida de pessoas, e aí, eu queria te perguntar uma outra coisa agora, para a gente finalizar, assim, ó, que, é tradicional que a gente fazer isso, né, uma visão da pessoa, de como que ela, encara que o esporte ao ar livre, a atividade outdoor, pode transformar o mundo num lugar melhor, basicamente, você já tem esses sonhos, esse projeto, mas como que isso, na prática, pode tornar o mundo um lugar melhor, e que mensagem que você deixa, para as minas, que estão ouvindo hoje, isso também, e tem vontade de entrar, e então, daí fica nessas assim, porque isso é coisa para menino, quero que você deixe sua mensagem aí, eu acho que só de você estar dentro da natureza, né, e poder sentir um ar fresco, claro que não é todo mundo, né, que consegue, tipo, estar presente, e perceber isso, né, mas eu acho que quanto mais você gosta do esporte que você faz, mais você pratica, mais você, você acessa esses lugares, você vive nesses lugares, mais você vai se tornando consciente, né, do que, do quanto, do quanto é importante a gente estar em harmonia com a natureza, então, eu acho que, conecta diretamente, e, e um recado para as meninas, é só acreditarem nelas mesmas, sabe, às vezes a gente acaba entrando nesse, nesse, como eu diria, nessas caixas que as pessoas nos colocam, sabe, e a gente acaba deixando de enxergar o potencial que a gente tem, como mulher, né, então, é, eu sempre, eu sempre gosto de, de lembrar as pessoas, as mulheres, né, que, que elas são capazes, sabe, tipo assim, não importa o que você queira, o que você decidir, você vai conseguir, às vezes isso demora mais tempo, sabe, às vezes você pega o caminho errado, tem que voltar, mas, tipo assim, não desiste não, tipo assim, acredita e, e dale, né, na parte da bike, necessariamente, né, vai tentando se conectar mais com, com, com você mesma, e, e, tenta procurar um, também, dentro do mountain bike, é legal procurar um pouco mais de conhecimento, né, só para, tipo assim, ah, distribuir bem o peso da bike, né, conseguir, tipo assim, tá mais segura, né, menos passageira, mas, eu percebo que, com, com essa experiência que eu tenho, né, de, de andar com várias mulheres, e com a escola também, eu percebo o quanto, é incrível o potencial que as mulheres têm, né, porque, eu acho que a energia feminina e masculina, tá em todo mundo, independente do gênero, mas quando você consegue equilibrar a energia feminina e a energia masculina, você consegue entrar no flow mais rápido, então, pelo, pelo, né, por esse ponto que a mulher tem, acaba tendo um pouco mais de energia feminina trabalhada, elas se ouvem muito mais, né, tipo assim, absorvem mais a técnica quando é falado, né, consegue ter mais calma, então, tipo, não se coloca tanto em risco, consegue evoluir muito rápido por conta disso, né, então, tipo, é impressionante o potencial que, que a gente tem, né, e eu espero que as mulheres que estiverem ouvindo agora, possam se lembrar que elas são capazes de fazer o que elas quiserem, e se elas estiverem sentindo no coração que elas devem fazer, elas devem procurar o meio, e não desistir mesmo, e pareça obscuro. Muito bom. Just keep going. Da hora, e eu vou estar aqui em Floripa, né, e quem quiser se aprofundar na parte teórica e depois colocar em prática na bike, procura o Instagram da FlowRide, Bike School, a gente vai estar divulgando, né, quando esses produtos estiverem no ar, ou também o meu Instagram, lua.oliveira101, tiverem qualquer dúvida, tiverem vontade de fazer uma aula, uma experiência também, a gente também faz experiências, eu vou estar super disposta aí a trocar essa ideia. Muito legal. Pô, então show, Lua, foi muito legal trocar essa ideia com você aqui hoje, eu espero muito, que muito mesmo, que seus projetos, sejam alcançáveis o quanto antes, e que a jornada seja muito divertida nesse caminho. te agradecer imensamente, tirar esse tempo para poder trocar essa ideia aqui, isso para a gente é muito importante, o projeto da Rádio Tidor é um projeto voluntário, eu quando criei isso aqui, eu estava ficando com a cabeça, eu estava ficando meio tantã na pandemia, e aí comecei a brincar com isso, e depois larguei, e minha esposa, esses dias a gente saiu para fazer um rolê, e falou, meu, faz essa parada aí, que a pessoa se pediu para participar ali, é uma pessoa legal, daí ativei com essa pessoa, que foi a Ana Vellini, e a gente continuou ativando, então esse ano, foi um ano que a gente gravou bastante, teve muitas pessoas legais aqui, dedicando seu tempo para isso também, para poder ajudar a gente a difundir, a palavra do outdoor aqui, então quero te agradecer imensamente, por essa participação hoje, viu? Que legal, valeu demais Newton, que demais que vocês voltarem, essa mulher te empolgou a voltar, porque é realmente incrível, e necessário também, muito massa. Muito bom, então assim, agora para a gente finalizar, eu quero agradecer a todas as pessoas, que tem nos acompanhado aqui, e Lua, tem assim, vários países, que pessoas estão clicando e ouvindo, já ouviram pelo menos uma vez, os nossos programas aqui, são 17 países, que ouviram pelo menos uma vez, a Rádio Outdoor, no Spotify ou no YouTube, então assim, essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos passando feedback, a gente quer agradecer muito também, vamos lá, seguir lá a gente, no nosso Spotify, não custa nada, dá um cliquezinho lá, para poder dar uma moral aqui, para a galera, que a gente está fazendo essa parada aí, segue a Lua lá, depois vai ter os, no descritivo do episódio, vai ter lá todo, como te acessa, como que acessa a sua escola, e no nosso Instagram lá, é o arroba Rádio Outdoor, também, você consegue ver mais um pouquinho, que a gente compartilha, se que alguém quiser me seguir, é a Guia de Natureza, no Instagram, que é o meu pessoal ali, que eu faço a parte de fotografia, de animais, vida selvagem, a parte que eu me dedico também, com isso, a empresa, que apoia hoje, esse projeto, é a Guia dos Canyons, que é a agência, da qual eu fundei aí, em 2019, para poder, realizar as atividades, ao ar livre, aqui na região, dos aparados da serra, então assim, dito isso, quero agradecer mais uma vez, a todo mundo, que tem acompanhado, e até a próxima, aqui na Rádio Outdoor. Esse podcast é um oferecimento, da agência Guia dos Canyons, atividades ao ar livre, nos aparados da serra.